Programa TVK, um oferecimento, Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Stella Ayub Banqueteria, Moratti, Ramirez Motors, a sua concessionária Toyota. Nascido na cidade de Conchas, 73 anos de idade, 51 de rádio, mas jovem, uma energia para dar e vender, José Desidério nasceu em Conchas para brilhar em Sorocaba e todo o Brasil. Prazer poder recebê-lo aqui, você que faz parte da história do rádio da cidade de Sorocaba, como é que você se sente com esse vigor todo, emprestando seu prestígio hoje a Ipanema, que completa 28 anos, é uma história de vida. Estou muito feliz, né? Dentro dessa aura sua, a gente fica muito mais tranquilo, muito mais sereno e muito mais disposto a continuar com essa empreitada, essa caminhada. Começou lá atrás, até passando pelo doutor Benedito Palhato. Agora, Desidério, antes disso, né? Você vem de Conchas, uma família humilde, você trabalha na fábrica de tecido, né? Sai cheio de algodão na cabeça, começa a navegar, né? Eu digo, começa a sopa pela borda no rádio. Como é que é essa história do rádio, do menino Desidério? O menino simples, humilde, aliás, humilde continua até hoje porque é uma característica pessoal sua, né? Tímido, mas quando abre o microfone, um monstro sagrado do rádio. Como é que começa? Você começa com o Salomão, você começa na Rádio Clube, onde começa a história na Rádio Cacique, onde começa a história do Desidério? A história começa lá com aquele menino de 8 anos, tão logo foi para o curso primário, que era o grupo escolar, e que tinha só dois sonhos. Nunca me imaginava ter carro, sonho de casa, ficar rico, eu tinha dois sonhos. Namorar uma menina, se chamava Rosinha, que era uma menina linda, filha de um farmacêutico, rica para burro, imaginava assim, tal era a minha pobreza. Tua pobreza, comparando com ela, ela era milionária. Ela era milionária, então eu sentia isso, então era meu sonho, e outro sonho era trabalhar em rádio. Eu só tinha dois sonhos. Bom, então agora eu vou contar que o Desidério, numa união incrível com a minha querida Mercedes, falecida no final da trajetória dela, a diabetes tirou a visão da Mercedes, o Desidério realmente foi o marido, o pai, o irmão, tudo na Mercedes. E este sonho, a Rosinha, ele foi encontrar depois de viúvo, mais de 50 anos depois, pelo Facebook, e agora a Rosinha é sua namorada, Desidério. É uma coisa desse sonho. Eu sou uma namorida agora, né? Namorida, namorida, tal. Então, e esse dia do Facebook foi exatamente no dia do meu aniversário, até eu brinquei assim, isso foi uma traquinais da Mercedes. No dia do meu aniversário, o Teófilo ligou para eu, falou, Zé, você não liga, então está bombando o seu aniversário no Facebook, você não fala nada, tal, mas eu não tenho muita estreita ligação com essa rede social, tal, que é muito importante. Você visualiza, mas não interage? Não, não, não participo assim efetivamente. Aí eu vi lá, Rosa Chaguri, aí eu só fiz uma simples pergunta, Rosa Chaguri é filha do seu Pedro? Sim, sou Pedro Chaguri da farmácia de Conches. Pronto. Daí você veio com aquela conversinha? Não, sem conversinha. Aí eu fiquei assim, nossa, não é possível. Mais de 60 anos, um distanciamento de mais de 60 anos, porque eu saí de Conches em 62, larguei o ginásio, vim completar o ginásio aqui em Sorocaba. E ela ficou por lá, fazendo o colégio, o normal, aquela coisa toda. Casou, teve filhos. Casou, teve duas filhas lindas, tal, e houve um desaparecimento. E eu sempre perguntava para os poucos que sobraram da minha geração, que sabiam dessa tremenda paixão que tinha por essa menina. E eu falava para os meus amigos, eu pego, eu lhe ensino, eu delino, o Mauro, tal, e eles falavam, chega nela, rapaz, os caras vão pegar, os meninos vão pegar. Eu falava, não, eu tenho tempo, tal. Eu tinha vergonha de falar, sabe aquela coisa? Timidez, né? Você achava que não era para você, que estava distante, que não era algo que era outro mundo. Era outro mundo, então, e aí foi. E aí, cada vez que eu voltava para a Conches, eu falava, e Rosinha, que fim deu? Olha, sumiu, não sei o que, ninguém sabia onde estava. E ficou por isso. E eu falava para a Mercedes, tinha uma menina em Conches, se eu namorasse com ela, eu não saía de Conches. Eu ficava lá, eu trabalhava em tinturaria e engraxataria. Eu ficava lá, eu seria engraxado e seria também tintureiro. E depois desse encontro com a Rosa, já viúvo, quanto tempo já é de história de relacionamento? Agora, uns dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos que estamos aí. Tem uma história interessante do José Desidério, que recentemente eu estive no cemitério Pax e fui ao túmulo do meu pai e vi uma flor depositada no túmulo do Dr. Benedito Palhato. E liguei para a minha irmã mais velha e falei, você que colocou a flor para o papai? Ele falou, não. Não era data de finados, não era uma data específica. Aí, perguntei para a minha irmã mais nova, também não. Eu falei, olha, não vamos perguntar para a mamãe? Vai que seja alguma namorada do papai que está pondo flor aqui, é melhor a gente não falar nada, vamos ficar quietinho. Aí, vamos receber uma homenagem que o Desidério recebeu no Instituto Histórico, no gabinete de leitura, como destaque de comunicação da história, trajetória da obra. Eu fui receber para a Ipanema e no discurso dele, ele falou que colocava a flor no túmulo da Mercedes todo domingo no Pax e o Dr. Benedito Palhato falou, descobri a mãe do papai e liguei para a minha irmã. Tanto é a ligação que você tem com o Dr. Benedito, né? É uma gratidão profunda que eu tenho pelo Dr. Benedito, mesmo antes de desistir do Ipanema, ele já vinha e falava, eu vou ter uma rádio, você vai trabalhar comigo. Porque você ganha bicharia nas rádios aí, você vai trabalhar comigo, você vai aposentar bem e tal. E ele falava isso, eu ficava olhando bem e tal. E tem um detalhe, como radialista, se falar para mim, você tem que vender o seu horário, eu vou morrer de fome. E o Dr. Benedito falava, você vai transmitir Brasília? Eu falei, pode contar comigo. Quanto você vai precisar para ir transmitir Brasília, direta, todas as transmissões importantes, eu cismava e ia transmitir. É verdade. E ele bancava. A eleição do Tancredo, você tem conteúdo. Direta Já, a eleição de São Paulo, do Fernando Henrique, o Jânio Cuato. Então, futebol, você vai transmitir o jogo, pode contar comigo, pode ir lá, você vai precisar de quanto. Quer dizer, eu achava isso, que eu tinha vergonha de chegar para o Francisco, você não quer patrocinar tal coisa. Eu tinha vergonha e tenho até hoje. Se eu depender de vender, eu vou morrer de fome. Quer dizer, eu não tenho esse dom. Eu não acho... E o Dr. Benedito, ele era o meu vendedor, ele que cobrava e ele que levava o dinheiro na rádio. Quer dizer, era uma coisa assim. Então, eu tinha que ter um carinho, respeito e uma gratidão pelo muito que ele sempre fez por mim. E em Sorocaba, você trabalhou com o Salomão, você trabalhou com o Zé Rubens. Com quem você trabalhou no rádio de Sorocaba? Comecei com o Salomão. Eu devo muito a Jaci, Jaci, porque eu cheguei lá de... Porque eu ia para São Paulo. Eu peguei minha mala em Concha, minha mãe morreu em Janeiro. Sorocaba era só uma parada. É, porque quando eu cheguei em Sorocaba, eu vi que estava muito escuro. Eu nunca tinha ido em São Paulo. Não conhecia São Paulo. Falei, o que eu vou fazer em São Paulo à noite? Onde eu vou achar a bandeirante lá à noite e tal? E aí, o cunhado do meu irmão morava aqui. Eu falei, eu vou na casa dele. Eu durmo e vou para São Paulo no dia seguinte. Aí, ele falou, por que você não fica aqui? Quem tem rádio, vai perguntar na rádio. Eu disse, se não tiver vaga, aí você vai para São Paulo. E isso que eu fiz. E aí, a Jaci da Rádio... Quer dizer, à noite Sorocaba, o escuro... Me abraçou e não deixou ir. Te abraçou e nunca mais você saiu. Nunca mais saiu. Daí você foi para a Rádio Vanguarda. E quem me deu a chance mesmo é a secretária, porque ela podia falar assim, não tem vaga, e eu ia embora. E ela falou, não espera... Secretária do senhor Salomão. Jaci e a parecida do Santos. E ela pegou e falou assim, olha, espera o Salomão chegar, você conversa com ele, ele que sabe e tal. Que hora ele chega? Era umas nove e meia, dez horas, umas oito e pouco eu cheguei lá. Aí eu sentei na praça ali e fiquei. De repente, eu olhei lá para cima e PRT7. Falei, enquanto o Salomão não vem, eu vou ver naquela... Naquela outra. Já era umas nove e quinze. Que é a Rádio Clube. Que é a Rádio Clube, PRT7. Tinha uns caras de gravata lá. Três deles já morreram e um está vivo ainda, mas não vou citar o nome. Um deles é o Orlando da Silva Freitas, que era o dono da emissora, já não mais. Não, não mais. Já era ligado à fundação. Era o Orlando da Silva Freitas. O Orlando da Silva Freitas. Aí eu cheguei lá, os caras que estavam na porta, eu perguntei, não preciso do locutor esportivo, eu quero transmitir, eu sei transmitir jogo. Aquele menino falava que sabia transmitir jogo, nunca tinha visto uma rádio por dentro. Ele falou, você sabe, você fala inglês? Eu falei, eu estou estudando no ginásio e tal. Você fala alemão? Eu comecei a ficar meio assim, eu falei, nossa, nunca vou ser locutor pela gente. Aí eu percebi como a gente é sorrateiro do sítio, sabe, esses caras estão tirando um sarro. Claro, claro. Aí ele falou, transmite um pouquinho aí, aquela coisa toda e tal. E eu peguei e falei, que jogos quer que eu transmita aqui? Brasil e quem? Brasil e Alemanha. E eu... Sabia o nome do jogador, eles com pronúncia adequada. Então, não perceberam que eu era um cara que mais decorava tudo de futebol, porque eu queria ser locutor esportivo. Tem um professor de francês em constas, ele dava nota para mim, sabe por quê? Porque ele não dava matéria. Ele falou, escalas que elas são do time da França, da seleção da França. E eu falava, o exame oral era duríssimo. Eu falava, ele falou, você merece 10, não sei o quê. Era 100 na época, 100, 100. Então, eu era assim, eu não era um... Mas aí você foi para a Vanguarda ou você ficou na PR de 7? Não, a PR de 7, despacharam logo, eles só queriam ter a sarra na minha cara. Voltei lá para a Vanguarda, aí chegou o Salomão. Eu vi aquele senhor alto, de terno, entrando na rádio. Eu estava na praça vendo, falei, acho que é ele. Aí eu subi lá e perguntei para o senhor, já chegou o dono da rádio? Chegou. Senta no sofá aí, que daqui a pouco eu falo com ele, o que você quer falar com ele. Aí ela foi lá, falou com ele, veio conversar com ele. Você que quer trabalhar em rádio? Falei, sim, sim. Eu quero transmitir jogo, sem transmitir jogo. Porque mentalmente eu transmitia, eu treinando, eu jogando. E o Salomão também transmitia futebol, né? Eu fazia isso, fazia na minha casa, aquela coisa toda. Ah, tudo bem, então. Só que não me comia. Você fala com o Ferraz Filho, ele que é o diretor de esportes aqui, ele vai chegar lá pelas 10 horas. Falei, tá bom. Aí eu fiquei sentadinho lá. Aí chegou o Ferraz Filho, a Jaci, pegou o Ferraz para você atender esse menino aí. Falei, não, meu, não, não. Eu quero transmitir jogo. Ele pegou e falou assim, ó, ótimo. Você é de onde? Eu sou de quanto? Ah, eu sou de Tietê. Essa rádio aqui era de Tietê e ela veio para cá, eu vim junto, tal, aquela coisa. Então nós somos vizinhos, tal, tal. Você já transmitiu jogo? Falei, nunca. Você já entrou em rádio? Trabalhou alguma? Nunca. A primeira rádio que eu vejo por dentro. Tá bom. Foi honesto, né? Ele deu a oportunidade mesmo assim. Aí ele pegou e falou, olha, o Estrada vai treinar hoje à tarde, procura o Joaquim Loureiro, que é o treinador do Estrada. Procura o Joaquim Loureiro e pega todos os dados do jogo do Estrada e amanhã você volta aqui para a gente ver como é que se inscreveu, como é que está. Você faz uma materinha do treino do Estrada. Fui. Aí fui lá, fiquei o tempo inteiro lá e acabou o treino, foi todo mundo embora, de repente foi embora também, daqui a pouco chegou o Joaquim Loureiro, depois acabou o treino. Vamos lá então. Olha, o Estrada treinou, o time titular treinou isso e tal, tal, tal. Ele deu os dois times e tal, aquela coisa toda, o próximo treino e eu fui anotando tudo. Tudo. Tudo, tudo. Mas não gravou? Não. Nada gravado, tudo na mão? Tudo na mão. Gravei, escrevi tudo, depois cheguei na casa do meu cunhado, do cunhado e do meu irmão, aí eu peguei uma folha de papel sobre o filho. Preparou? E preparei. E no dia seguinte foi? Aí eu fui lá e mostrei para o Ferraz Filho. Ferraz Filho, eu trouxe aqui e tal. Ótimo. Eu vou fazer o programa do São Bento e Márcia e daqui a pouquinho eu começo o programa do Estrada, o Espressinho e o Tricolor. Ótimo. E aí eu fiquei lá esperando, né? Agora ele vai pedir para ler isso aqui e eu vou... E aí eu ia começar o programa do Espressinho e o Tricolor. Ele chamou. Eu fui lá no estúdio, sentei lá no estúdio perto dele, aí ele pega e falou... Essa foi fantástica. E agora o mais novo contratado da nossa emissora Rádio Vanguarda de Sorocaba, José Desiderio, que está aqui para falar as notícias do Tricolor. Eu li. Eu li aquilo. Acabou e tal. Aí ele continuou e tal. Agora o mais dramático foi no dia seguinte. Ele era funcionário da prefeitura, o Ferraz Filho. Ele liga para o Jaci e fala... Aquele menino está aí e tal. Fala para ele apresentar o Espressinho Tricolor. Eu estou em uma reunião aqui na prefeitura da fundação dos aposentados. Fala para ele apresentar o Espressinho Tricolor. Eu não vou chegar. Mas sozinho. Aí eu falei para o operador, Jaci Aranha, que é o operador. Se eu já se... É para eu apresentar o Espressinho. O que eu falo? Não, você lê isso aí, oi. Tá bom. 15 minutos. Aquilo dava um minuto e meio no máximo. Nossa, e daí? Aí eu comecei a lembrar como é que faziam os caras de São Paulo, que eu ouvia o dia, bebia aquilo, almoçava, dormia, ouvindo os caras de São Paulo. Ah, não teve dúvida. Aí eu tive que fazer como eles faziam. E o Estrada treinou coletivamente para a sua porfia do próximo domingo contra o Volkswagen. E vai, o Joaquim Loureiro tem várias preocupações. Nem sabia se ele tinha preocupado. Ele passou a ter. Foi, passou. E fez o programa. E fiz o programa. E de lá para cá? Daí o Ferraz Filho nos viu e falou, foi bem ótimo, aquela coisa toda. Poxa vida, você foi direitinho. Que bom. E foi ganhando espaço. Aí ele falou, a partir da semana que vem, segunda-feira, o Espressinho de Segura fica com você. Eu fico só com o Samete Março, o Salomão faz o chute sem bola, e você só fica com o Espressinho de Segura. Chute sem bola. Assim é que ficou. E aí, por isso que eu lembro muito da Jacir, porque a secretária era assim. Ela abriu a porta. Ela podia fechar o abrir. Porque a secretária é essa. A função dela é essa. É um para-raio do chefe. Eu olhava assim, a figura... Ela gostou de você e o rádio agradece, Jacir. Nós estamos conversando com essa figura fantástica. É a própria história do rádio Sorocabana. O jornalista José Desiderio da Silva, nosso companheiro de Ipanema. Ele que inaugurou o jornalismo nessa casa e que completa 28 anos, completou 28 anos na última sexta-feira, 15 de abril. Aliás, é um mês festivo para a gente do sistema Ipanema. Porque dia 28, quinta passada, é sexta passada e somamos os 28 anos. Agora, no dia 21 de abril, portanto, nesta semana que estamos vivendo, o jornal Ipanema completa 15 anos. Então, mês de abril é um mês muito rico de comemorações e de coincidências de inauguração dos nossos veículos. E você faz parte dela, seguramente. E 21 de abril é fantástico, né? Pois é, tira dentes. E vocês vão ter aí uma possível mudança do próprio país. É verdade, é verdade. É um momento muito preocupante do país, né? É, quer dizer, é um traçar uma história. Uma história. Independente do que... E nós fazemos parte dessas páginas. Essa história é. Nós já voltamos já já com José Desidério aqui pela Interativa TV agora. Canal 24 também em Itapitininga, na cidade de Votorantim e, claro, Sorocaba. Região metropolitana de Sorocaba. É a Interativa TV fazendo parte do nosso, do seu dia a dia. Nós voltamos já já pelo TVK aqui com o nosso José Desidério. A Luxi Iluminação. Uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação. A sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim. Telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais roca e selite e banheiras jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Rua Nicolau Alonso Filho 227. Em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. Carro com padrão Toyota é assim. Melhor manutenção, melhor valor de revenda, mais clientes satisfeitos. E feirão de fábrica com padrão Toyota é assim. Imperdível. Em toda a rede de concessionárias Toyota, seu usado vale 100% da tabela FIP na troca pelo Etios e Corolla 0km. E mais, toda a linha Etios 2016 com taxa 0 e Corolla automático a partir de R$ 79.990. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux e SW4 2016. Corra! É só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux. Luxaflex Hunter Douglas. The Art of Window Dressing. Jornalista José Desidério, nosso companheiro de Ipanema. Aliás, ele fundou o jornalismo da Ipanema há 28 anos atrás. Ele está a história viva do rádio de Sorocaba. Já trabalhou na PR de 9, Rádio Vanguarda, PR de 7, Rádio Clube de Sorocaba, Rádio Cacique também. Teve participação. Rádio Jornal Cruzeiro do Sul. Nossa, é muita rádio, né? Muita rádio. Ipanema durante muitos anos e agora, para a nossa alegria, empresta. Eu sempre digo que o Desidério empresta o seu prestígio. Aonde ele está? Porque ele compara-se a uma história de credibilidade, da história do jornalismo dessa cidade. É um ícone. São 73 anos de idade, que não parecem, né? E 54 de rádio. 54 de rádio. 20 de agosto faz 54. Dedicada ao rádio. 54 anos de rádio. Como é que é a história da Ipanema para você? A gente começou no ano de 88 com algo muito diferente, com uma equipe, né? Gileno, Graco Antunes, Terêncio da Costa Dias, você, Alexandre Moreto, Geraldo Nunes, José Buzelli Filho, Jani, quem em Brasília, quem que fazia? Jaércio Barbosa. Em Santos, tinha alguém também que fazia o jornalismo em Santos. Olha, muita gente, né? A gente fez um trabalho muito diferente. Porque o doutor Benedito, ele queria uma rádio, porque o sonho dele era ter rádio. Tanto que ele, em duas rádios de Sorocaba, ele levou uma carreta de dinheiro, os dois donos refugaram na última hora. Até chegaram, fecharam o negócio, mas desistiram. Isso, ele sempre falava, ele falava para mim, eu vou ter uma rádio. E um dia eu estava transmitindo o desfile na Afonso Bergueiro, desfile cívico, 7 de setembro. Ele chegou perto e me falou, pode preparar que o senhor vai trabalhar comigo, eu tenho uma rádio agora. Vou inaugurar até o ano que vem, está tudo certo, pode se preparar. Eu lembro que isso foi em 87, foi o ano da concessão, e quando nós entramos no ano, dia 15 de abril de 88, no final do ano nós tivemos eleição, que inclusive foi a eleição que disputou e venceu o atual prefeito Panunzio, 28 anos atrás. Fizemos um debate no Senac, foi realmente marcante, memorável, você apresentou esse programa. Porque era exigência do Dr. Benedito, a sua exigência, porque você começava, mas você acompanhava essa velocidade dele. E ele tinha esse exemplo, não quero perder para nenhuma rádio, ele tinha essa. E quando surgiu a possibilidade da Globo vir para cá e veio para cá com a gente... No mesmo ano, inclusive, as TVs de Sorocaba, tanto o SBT, eu acho que começou, nós começamos em abril, o SBT, se não me falha a memória, começou no aniversário da cidade, em agosto e depois a Aliança Paulista, hoje TV tem, afiliada da Rede Globo, no final do ano, no mesmo ano, todas no mesmo ano. Então, é... Aí tem o impacto de que o que vai acontecer com rádio, com a TV local, né? E o rádio, Thaís, estamos fortes com jornalismo de credibilidade. O Dr. Benedito sempre quis, a rádio dele, rádio dele, focando a informação, porque ele detestava ser desinformado. Ele queria ser um homem sempre bem informado e nada melhor do que ter uma rádio e ele fazia isso, ele queria isso, ele queria informar a cidade. Como ele não queria ser desinformado, ele queria que a cidade fosse informada. Hoje nós estamos, assim, muitas pessoas estão ouvindo música pelo Spotify, outros aplicativos da internet, baixadores, tocadores de música, né? A informação, a internet concorre com a gente. Como é que você vê o rádio, ele enfrenta novamente o mesmo, a mesma dúvida, né? O rádio, a própria televisão hoje com a TV a cabo, diluindo, né? Você tinha uma Rede Globo com índice de audiência altíssimo, hoje ele vai diluído, né? Com a internet, hoje, se a gente for falar em Netflix, Netflix está tomando o espaço da TV aberta, da TV a fechada, da TV a cabo, né? O Netflix veio para dominar com custo muito baixo. As pessoas estão assistindo TV, o canal do YouTube, assiste o programa até o nosso, pelo canal YouTube da Interativa TV. Você não assiste, o meu programa vai ao ar às 21, às 23 e 30 horas diariamente, mas você assiste o horário que você quer, o link, José Desidério, TVK, Interativa TV, você vai lá no YouTube e tem toda, todos os programas da nossa emissora estão lá. É um novo conceito. E aí, quando a TV começou, não, o rádio vai acabar. Agora a internet chega com esses canais, tudo bem, está diluído, mas encontrar um novo caminho para continuar vivo, é assim, é se adaptar a essa nova realidade? O rádio é muito mais forte que o Fênix, porque o rádio sempre agonizou. Quando surgiu a televisão nos anos 50, e o rádio acabou. E o rádio foi respirando até chegar nos anos 60, quando inventaram o transistor. Quando inventou o transistor, que eu gostaria, eu se não fosse gente, eu nasceria transistor. Evidentemente, porque eu nasci para ser rádio, aquela coisa toda. Aí ele veio acompanhando, hoje, o rádio está onde está o avanço da tecnologia. Imagine uma coisa, está lá o rádio, no carro está lá o rádio. Ou pela internet, mas está lá o rádio, ele chega de uma outra forma. Agora, estou no telefone celular, está ali o rádio. Quer dizer, o rádio acompanha, antes era o companheiro só da zona de casa. Ou seja, o rádio é o conteúdo. É o conteúdo, existe. Ele vai pela telefone, ele vai pela internet, ele vai pelo próprio rádio. É o conteúdo. É, é o conteúdo, está presente. O rádio é o pai da comunicação em todos os sentidos. Não tem como. Aliás, os grandes comunicadores da televisão nasceram do rádio. Foram pelo rádio, principalmente através do improviso. Através do improviso. Pela facilidade que ele tem. O rádio dá. Quer dizer, o sofrimento que o rádio exige para que saia tudo perfeito, é isso que os caras começam a pensar. Ou radialista, ou jornalista de rádio para fazer, ou na internet, ou onde quiser. Porque o rádio é isso. Porque o rádio é o único meio de comunicação de todos os portais importantes que vai poder transmitir o fim do mundo. Qual é a previsão que você faz para a Ipanema e para todas as rádios aqui da região metropolitana? Nós estamos tendo que finalizar. Eu quero te convidar. Na verdade, eu quero reiterar o convite. Nós estamos desenvolvendo uma série de ideias para que você volte à televisão a cabo, TV local, fazendo cultura, fazendo memória, que é uma coisa que você faz muito bem. E ninguém tem um arquivo de rádio como o teu, de todas as emissoras da cidade. Muitas delas você colocou no ar, com jornalismo, seja Cruzeiro do Sul, seja Ipanema. São jornalistas que hoje estão ainda em atividade plena e que passaram pela tua mão, com muita competência, com muita dedicação. E eu sempre digo, orgulho é a gente ter você aqui na nossa casa. Você é um modelo, um exemplo de caráter, de dignidade para todos os colegas que circulam. Aliás, o carinho que você... Quando você liderava, você era muito tímido. Hoje, você é alegria. Para onde passa na emissora operadora, colegas do jornalismo, colegas do jornal Ipanema, você parece ser transformado. Uma figura hoje, sempre foi querida, mas você é a pessoa que as pessoas consultam, abraçam, beijam as estagiárias. É sempre toda uma alegria. Como é que é isso? E qual é a perspectiva que você tem para a Ipanema e para as emissoras de rádio? Essa timidez é algo inexplicável. Eu não consigo explicar, porque ninguém acredita que eu trabalho em rádio. Pouca gente que me tem... Eu sinto um ET, porque as pessoas ficam olhando na minha cara. Será que é? E chega e pergunta, sou eu. Eu que faço o programa de televisão, eu trabalho em rádio. Porque as pessoas não acreditam. Porque eu sempre fui assim. Essa timidez profunda... Um dia, o Roberto Petri, numa entrevista na Folha de São Paulo, ele disse o seguinte. Eu tenho guardado isso. Ele perguntava para ele, como é que você descobriu José Desiderio no interior para comandar uma Copa do Mundo com dois meses de serviço? Só que a timidez embota, quer dizer, esconde um pouco o profundo conhecimento, a cultura que ele tem. É esse o segredo para o rádio continuar existindo? A cultura e o empenho dos profissionais? Ah, é necessário. Talvez seja esse. É o grande... Nós falamos que a pessoa tem que ser culta, mas a pessoa tem que se aculturar de tal forma, porque o rádio existe isso hoje. É conteúdo e continente. Precisa de conteúdo. Perfeitamente. Tem continente, mas tem conteúdo. Tem repertório. Tem repertório. É isso que é fazer o rádio vivo. É vivo. O repertório. E a dedicação exclusiva, porque o rádio não exige... não aceita bico. O rádio é dedicação exclusiva. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado por você ter aberto a porta do rádio para mim. A minha primeira entrevista de rádio foi no teu programa, na Rádio Clube de Sorocaba, eu acho que no ano de 84, 85, programa Novos Tempos. Aliás, você tem a gravação desse conteúdo e foi a minha primeira experiência de rádio e o rádio que transforma a tua, a minha e a vida de quem participa dele. É um prazer trabalhar com você e uma aula diária. É uma honra ter você como filho, irmão e amigo e chefe. Esse José Desidério, que abrilhantou o nosso TVK desta semana, comemorativo, falando do rádio, falando dos 28 anos da Rádio Ipanema, comemorados no último dia 15 de abril. Fique com Deus. Até o próximo programa e continue na nossa, na sua, interativa TV 24 da NET. Itapitininga, Votarantim e Sorocaba. Programa TVK. Um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramirez Motors. A sua concessionária Toyota. A sua concessionária Toyota. A sua concessionária Toyota. A sua concessionária Toyota.